A 2ª Assembleia Arquidiocesana vai acontecer no próximo dia 2 de dezembro na Igreja das Caxinas, no Arcipestado Vila do Conde, Pova de Varzim. Convido a todos a participar para juntos percorrermos o caminho de Páscoa no itinerário dos próximos 10 anos e na abertura deste ano litúrgico e pastoral com o enorme sonho e desejo de levar Jesus a todos e todos a Jesus. Conto contigo.